Saiba por que os gatos gostam de brincar com caixas. Veja motivos que explicam a adoração dos felinos por esses objetos simples que não devem faltar em nenhuma casa onde vive um gato. Se você tem um gato como animal de estimação provavelmente sabe que não há brinquedo melhor para eles do que uma caixa de papelão. Mas por que nossos amigos peludos são tão atraídos por caixas e outros objetos fechados, incluindo sacolas, cesto de roupa suja, malas e mochilas? Em suma, procurar espaços confinados é um comportamento instintivo dos gatos. Na natureza, essas áreas permitem que os animais se escondam de predadores e também de lá eles podem perseguir suas presas. Desse modo, dentro de casa, as caixas de papelão transmitem essa segurança que o gato precisa para se refugir. Por que os gatos gostam de caixas? Os gatos gostam de caixas porque são animais enigmáticos e gostam de se esconder. Com efeito, uma caixa lhes dá um lugar de segurança. Quando os gatos estão dentro de uma caixa, eles sentem que não podem ser atacados e qualquer coisa que se aproxime estará diretamente em seu campo de visão. E, de fato, esses esconderijos permitem que eles vejam o mundo ao seu redor sem serem vistos. E se algo interessante acontecer na frente do gato, ele pode pular para pegar o objeto e retornar rapidamente ao seu ponto de segurança. Aliás, isso foi confirmado por um estudo publicado na Science Direct que analisou o comportamento de dezenas de gatos que vivem em abrigos, que também revelou que as caixas ajudaram os gatos a interagir com os humanos mais cedo quando foram adotados. E por que os gatos gostam de papelão? Uma caixa de papelão é uma toca formidável para o seu gatinho. Nela, ele pode observar o que está acontecendo ao seu redor sem ser descoberto espionando. Além disso, é um lugar quente, confortável e escuro. E, portanto, um lugar perfeito para tirar uma soneca. Agora você conhecerá, com mais detalhes, os motivos pelos quais seu gato vai adorar que você compartilhe uma caixa de papelão com ele antes de qualquer outro brinquedo do mundo. Temperatura Os gatos se sentem confortáveis com a temperatura dentro de uma caixa de papelão. Sabemos que muitos tutores colocam camas para eles descansarem, mas muitos gatos escolhem pequenas caixas de papelão para se enrolar e se aquecer. É por isso que se você deixar uma caixa grande para um gato, ele nunca ficará no centro, estará sempre perto da lateral ou no canto. Bom arranhador Outro bom motivo para entender o amor dos felinos por suas caixas é a textura. A maioria dos arranhadores para gatos vendidos nas lojas são feitos de papelão. Desse modo, uma caixa de papelão permitirá que o gato afie suas garras e brinque mesmo que esteja destruindo seu esconderijo. Outros motivos Por fim, uma caixa de papelão é o lugar ideal para se esconder. Todos nós já vimos os desenhos animados em que um gato sai do esconderijo para emboscar um rato e depois retorna à sua toca. Assim, a realidade é muito semelhante. Os gatos se escondem em suas caixas e facilmente entram e saem quando querem se esconder de suas presas para pegá-las de surpresa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.